MÚSICA MÚSICA Ô moleque, a janta tá feita, só entrava embaixo de porrada. Mas vou deixar isso quieto que hoje eu tô muito saudoso. Na lembrança eu me apego, ninguém deixa o certo pelo duvidoso. E nessa rima eu acabo ficando tipo peonazo, vicioso. Mas do caminho de África pra cá, negros naufragaram aos montes. E eles tinham uma filosofia de valorizar o sentimento dos seres vivos. Então, eu posso estar errado, mas quando não valorizaram o meu, eu escrevi essa coisinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí